Tá bom, Zélia? Ai, cara da Zélia. Zélia, gostou? A Zélia até se arrumou pra comer. Gostou, Zélia? Ó o compadre, e aí? É ruim, compadre? Não, tem coragem de comer esse negócio ruim? Não, mentira. E aí, Zélia? Não, fala sério. Não, mentira. Olha, Zélia até sorriu. Rapaz, o negócio aqui, ó. Caldinho goiano, ele é só caldo de costela com mandioca. Só que é nutricionista. Aí que vem a parte boa. Olha aí. Isso. Pamonha frita. Torradinha. E a pimenta. Maravilhoso. Gosto mais que lasanha. É tudo salgada, né? É. Jesus salvo. Bon apetit. Obrigada. É primeiro, esse molinho não age não, amor. Olha. Tá bom, Zélia? Tá bom, padre? Ela quer uma coxinha, né? Obrigada. Coxinha. Eita, pega aí. Você quer mais alguma coisa? Aqui deu reggae. Deu bom? Olha isso aí. Palmonha frita. Faldinho goiano. Caldinha de costela. Outra palmonha frita. Zélia nem gostou. Né, Zélia? Devagar, moço. Compadre, olha. Tudo bom. Tchau, tchau. Obrigado.